Daê pessoal! Eu sou o Felipe Miranda e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse dispenser de fita! Bora pra oficina! Eu fiz meu desenho direto na madeira, mas pra facilitar a vida de vocês, vou deixar o plano de corte pra download no site do Canal da Poeira. O link tá na descrição do vídeo. Utilizei compensado de 15 milímetros, mas você pode utilizar praticamente qualquer madeira da mesma espessura. Após cortar, juntei as peças e igualei elas usando grosa, lima e lixa. Eu vou fazer isso várias vezes nesse projeto, então vou utilizar também a minha lixadeira de cinta. Ela não é obrigatória para a execução do projeto, mas é bem mais rápido. É preciso cortar vários pedaços de espaçadores e centros, dependendo da largura da fita que vai ser usada. Eu tive que usar três. Colei as partes centrais, tentando deixar tudo o mais alinhado possível. Os espaçadores eu colei a uma das laterais. Mais uma vez, acertei tudo na lixadeira, antes de colar o centro, a lateral. Alinhei tudo para fazer a furação e dar a última acertada na lixadeira. Dei uma última lixada para pintar tudo com tinta spray preta. Para fazer o cortador da fita, eu cortei um pedaço de lâmina de serra. Tirei as rebarbas com uma lima e parafusei ao dispenser de fita. Enquanto eu faço a montagem final, eu gostaria de agradecer a MTX, que é a patrocinadora desse vídeo. Ela é uma marca do grupo Tools World e tem uma grande variedade de ferramentas. Você encontra a MTX à venda nas melhores lojas do ramo. E pode ver o catálogo completo no site que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É novo no canal? Então se inscreve, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. Vou deixar aqui mais duas opções de vídeo para você assistir. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e por trás das câmeras, se inscreve no nosso segundo canal. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!